Queridos amigos, hoje retomamos a leitura do nosso livro Voltei e este será o dia da conclusão da leitura, será o nosso encontro derradeiro para essa finalidade. Ficamos na última vez em que nos encontramos, estávamos aqui examinando as impressões do irmão Jacob no que se refere aos serviços novos que ele deveria empreender junto aos colaboradores, entre eles obsessores, regenerados, seres que precisavam mais dele, do seu apoio, da sua proteção e ele se sentiu com uma grande responsabilidade sobre os ombros, mas estava tranquilo para empreender essa primeira tarefa com esses amigos. Então ele relata que examinaram, discutiram variados casos de obsessões, recordaram o imperativo de incentivar a cooperação de diversos companheiros que se sentiam ameaçados pelo desânimo. E o irmão Andrade, presente à reunião, asseverou que é tão difícil modificar as disposições de pessoas de um espírito perseguidor e vingativo, quanto reerguer um irmão entregue ao desalento. Então estavam ali comentando sobre isso, o irmão Andrade Andrade, asseverou que a morte não interrompe o bom combate da luz contra as sombras, intensifica-o, aliás, dilatando o conhecimento divino em derredor do servo operoso. E o nosso irmão Jacó disse que, nos informa aqui, estaríamos sediados ali mesmo, no pequeno burgo onde Marta me aguardara, cheia de carinho e dedicação. Naquela pequena localidade, naquela pequena colônia onde se encontrava. Ali ficariam todos e fariam as suas tarefas a partir dali e com o retorno para ali mesmo. Com os recursos intercessores de Bezerra, todos os nossos problemas de localização, ou seja, onde ficariam e movimento de serviço, foram solucionados satisfatoriamente. Aqui ele não refere especificamente que problemas seriam, mas problemas de operacionalizar tudo isso. De onde ficar, de onde partir, como fazer. Tudo isso foi solucionado mediante a intercessão do irmão Bezerra de Menezes. Assembleia de Fraternidade Foi assim que designamos nova data para as bases definitivas da fase diferente de trabalho. No dia marcado para essa Assembleia de Fraternidade, as árvores acolhedoras que nos cercavam a moradia mostravam-se também mais formosas e mais serenas, oferecendo flores abertas que pareciam proclamar-nos a esperança dos frutos do porvir. Pássaros alegres cantavam nos ramos, augurando-nos sublime alegria. Desde as horas da manhã, grupos de amigos começaram a chegar. Os minutos deslizaram encantadores e de mim não saberia expressar o júbilo que me dominava as fibras mais íntimas. A Noitinha, Bezerra, Saião, Guion, Cirne, Inácio Bittencourt, Rosenburg, Frederico Júnior, Ulisses, Tosta, Casimiro Cunha, Batuíra, Romualdo de Seixas, Petitinga, Emmanuel, André Luiz e muitos outros trabalhadores do cristianismo redivivo no Brasil permaneciam conosco, encorajando-nos os corações. Aqui só para que possamos nos situar bem, nós já sabemos Bezerra, Saião, Guion, Cirne, Inácio Bittencourt foi vice-presidente da FEB em 1915, médium receitista, desencarnou em 1943. Rosenburg, Rosenburg, vamos ver quem era. Coronel Arthur Rosenburg, diretor da FEB por muitos anos, desencarnou em 1930. Frederico Júnior, Frederico Júnior, Frederico Júnior, vejamos quem era Frederico Júnior. Era Frederico Pereira da Silva Júnior, médium do Grupo Ismael, durante 34 anos, desencarnou em 1914. Ulisses, Ulisses, Ulisses a quem ele se refere é Ulisses de Mendonça, médium também do Grupo Ismael, desencarnou no estado de Mato Grosso. Tosta, Tosta, vejamos se temos aqui. José Machado Tosta, jornalista espírita, esforçado professor de Esperanto, na FEB, desencarnou em 1929. Cacimiro Cunha, Cacimiro Cunha, vamos ver. Foi poeta, cego, desde a idade de 16 anos, colaborava em Reformador, desencarnou em 1914. Batuíra, nós já vimos, era Antônio Gonçalves da Silva, pioneiro do Espiritismo em terras de Piratininga, desencarnou em 1909. Romualdo de Seixas, Antônio de Seixas, Romualdo Antônio de Seixas, arcebispo da Bahia, desencarnado em 1860. É um dos guias do Grupo Ismael. Quanta gente estava lá. Petitinga, desse já falamos, que era o pseudônimo de José Florentino de Sena, presidente da União Espírita Baiana, poeta ilustre, desencarnou em 1939. Emmanuel, todos conhecemos, André Luiz também. E muitos outros trabalhadores do cristianismo redivivo no Brasil permaneciam conosco, encorajando-nos os corações. Iniciados os trabalhos de comunhão fraternal, diversos orientadores presentes exortaram-nos ao Ministério da Ação Evangélica. E Bezerra de Menezes, conduzindo a parte final, comentou a grandeza da vida que se desdobra infinita em todos os ângulos do universo e a divindade do trabalho edificante que nomeou por escada iluminativa, cujos degraus nos conduzem até a fonte augusta da criação. Explanou sabiamente, com referência aos serviços que nos competiriam de hora em diante e reportou seus tesouros da boa vontade, arrancando-nos lágrimas de esperança e contentamento. Por fim, num gesto que provocou alegria geral, convidou André Luiz a fazer a prece de encerramento, aludindo aos seus trabalhos informativos da nossa esfera de ação. O estimado médico da espiritualidade ergueu-se e orou comovidamente. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade, de que nos devemos desvencilhar. Mas, unidos a ti, somos galhos frutíferos da árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, mestre amoroso, digna-te, amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. Assim seja. Recomeço. A oração terminou num deslumbramento de luminosidade e alegria, a estender-se além de nós. O que poderia dizer em sinal de reconhecimento? De meu júbilo falavam as lágrimas copiosas a me borbulharem dos olhos. Fizeram-se as despedidas e, em breve, enquanto os companheiros de minha nova luta repousavam no domicílio que nos abrigaria o pensamento orientador, vi-me sozinho sob o arvoredo banhado de luar. Nos céus brilhavam aquelas mesmas estrelas que, de quando em quando, me habituaram a contemplar da crosta da terra. E, meditando de alma feliz sobre o dia seguinte em que retomaria o mesmo abençoado trabalho que encetara entre os homens, roguei em silêncio a bênção do Eterno, para que me não faltassem a luz e a paz, o equilíbrio e a coragem na tarefa bendita do recomeço. E, assim, queridos irmãos, encerramos o livro que foi escolhido para que pudéssemos examinar juntos. Confessamos que já havíamos lido várias vezes esse livro, várias vezes, mas nunca conseguimos aproveitá-lo da maneira como fizemos desta vez. Por quê? Examinando, lendo, meditando sobre cada um dos seus ensinamentos, conseguimos oferir informações valiosas para a nossa experiência, da mesma forma que desejamos que vocês todos tenham podido aproveitar, tenham podido extrair das experiências que o nosso irmão Jacó nos trouxe com tanta generosidade e humildade, tenham conseguido compreender a extrema necessidade de efetuarmos hoje, sem detença, sem esperar por mais nada, efetuarmos a mudança que se faz necessária na nossa intimidade. que possamos verificar o que não vai bem em nós e possamos nos tornar mais tolerantes, mais cordatos, menos impulsivos, menos cortantes nas nossas observações, no nosso dia a dia, no nosso meio, na nossa família, enfim, porque nós somos as testemunhas de nós mesmos, a nossa consciência haverá de registrar cada uma das nossas ações e, posteriormente, irá nos impor a necessidade de mudança. Então, se nós conseguirmos, aproveitando dessa leitura, conseguirmos fazer a transformação íntima hoje, muito mais fácil será depois. Desejamos que todos tenham aproveitado muito essa leitura, que se beneficiem efetivamente dela, que estejam em paz, que sejam felizes, que aproveitem a sua reencarnação da melhor maneira possível, tanto quanto nós pretendemos fazer. E assim rogamos a Jesus que nos abençoe hoje e sempre e por todas as reencarnações que se sucederem. Legenda por Sônia Ruberti